Este capítulo é um lamento sobre a queda do Egito. O profeta anuncia que o exército babilônio destruiria a poderosa e arrogante nação egípcia. Acontece que, assim como o leão, o faraó acreditava ser um grande líder mundial. E, de fato, o Egito era um poderoso império. Mas não permaneceria assim para sempre. A sentença é clara no verso 28. Serás quebrado, serás destruído, assim como os outros foram destruídos. Esta mensagem de Ezequiel fez os demais povos tremerem ao saber e ver o destino do Egito. Como diz o verso 17, Egito desceria à sepultura junto com as demais nações incircuncisas. Cabe aqui uma reflexão muito importante. O poder e a autoridade têm seu espaço e sua necessidade. Mas quando o poder nos torna orgulhosos, está na hora de uma avaliação séria. O que foi dito para o Egito vale para nós hoje. Não permitamos que a influência, o poder ou a autoridade corrompam o nosso caráter. Mas para isso, precisamos passar hoje, a nossa vida inteira, perto do Pai Celestial. Que o Senhor abençoe você neste dia.